Fala aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de Pokémon Extreme no canal. Como é que vocês estão, cara? Tá tudo bem com vocês? É nóis. Galera, é o seguinte, mano. Mano Bacons, beleza. Mano Bacons, eu não sei se eu posso falar. Eu não sei quando que ele vai postar, possivelmente amanhã. Não sei. Aconteceu uma coisa que eu fiz com ele. Eu não gravei da próxima vez que eu for fazer. Eu vou gravar. Mas eu fiz uma trollagem com ele. Então fiquem espertos aí no canal dele. Vai sair. Eu quero que vocês comentem bastante lá. Eu não sei se já saiu, não sei se foi no vídeo de hoje. Então, se foi no vídeo de hoje, beleza. Eu vou ver como é que ele fugiu. Não vou ver, não vou ver, não vou ver. Então é isso aí galera. Vamos lá, vamos deixar o like aí. Entendeu? Pela trollagem. Se vocês quiserem mais trollagem, é nóis. A gente no último episódio pegou o Tiranitar, level 55, mano. Com o Tiranitar a gente já consegue aguentar a torre fantasma. E consegue upar os outros pokémons. Muito de boa. Deixa eu só ver o meu PC aqui. A ver se é alguma coisa que a gente precisa upar. Não, eu quero esse Riolo. Esse lugar está level 29, 35. Pá, todo mundo com XP Share. Beleza. Vamos lá. E hoje eu quero pegar também... Deixa eu já pegar meu Ratatá, barra PC. Porque eu vi... Um aqui do lado, cara. Vamos ver se ele está ali ainda. Um Mega Tiranitar, galera. Porque, sabe? Já que a gente já tem a farm de Focus Sest. Ele estava por aqui, velho. Mano. Quando a gente quer o bagulho só... Eu estava antes do episódio conversando aqui com o Mano Mafio e o Mano Venom. Aliás, galera. Quem curte aí o Mano Mafio e o Mano Venom. Na verdade, mais o Mano Venom do que o Mano Mafio. Venom vai começar a fazer live no Facebook. Então, se você não segue a página dele... Vai lá, Venom Xtreme. E fiquem ligados aí. Dão uma curtida. Para vocês receberem notificação quando ele começar a live lá, mano. Ele já fez a live ontem. E... É isso aí. É só com ele agora, quando ele vai fazer a próxima. Aí, achei o Mega Tiranitar. Despawnou. Não. Estava na casa. Ele estava aqui na casa. Cadê? Onde é que eu vi isso? Aqui? Véi. Quer saber de uma coisa? Aqui. 100% de certeza que vai ter uns 30. Beleza. Cadê? Deixa o minimapa ali. Começou a spawnar. Véi. Aqui tem que ter, mano. Sempre tinha. Nada de nada ainda. Nada de nada. Mano, eu quero o Mega Tiranitar. Capeta. Nada aqui. Beleza. Deixa eu ir para o templo. A gente vai ficar fazendo isso. Eu vou spawnar lá e spawnar aqui. Até... Eu achar o Mega Tiranitar, velho. Galerinha, taquei na minha frente aqui. Finalmente, eu estou a literalmente 10 minutos, velho. Tentando. Beleza. Taquei o Pokémon errado. Corre. Não. Pega. Sai, velho. Mano, se eu perdi esse bicho despawnar na minha frente, eu vou ficar muito boa lá. Não. Quero isso. É... Ratatá. Full vida. Focus 7. Vambora. Ratatá. Pokémon. Não. É... Fight Endeavor. Beleza. Tá. Agora eu dou um Quick Attack nele. Ele morreu. Não. O Riolo. Riolo tem... Vai conseguir, filho. Quick Attack. Isso. Boa, mano. Avalanche. Vou botar um lugar desse daqui. Rock Through. Beleza. A gente já tem o Mega... Pérola. Acho que tem algum... Teve algum escrito que falou que essa pérola aqui vale caro na loja, velho. Eu consigo vender essa pérola na loja. Tá. Beleza. PC já pega o Aerodactyl de volta. Meu Ratatá fica bonitinho aqui. Tá morto. Mas passa bem. Beleza. Temos o... Tiranitarite, mano. Que é a Mega Evolução do Tiranitar. Agora a gente já pode ir para a Torre Fantasma. Você, meu amigo. Agora, você que me matava sempre, mano. Você tá fácil, cara. Olha só. Você não me tira vida. E eu também não. Te tiro vida. É o seu ataque mais forte que eu tenho. Crunch Dark Pulse. Vamos ver quanto que o Crunch tira. Beleza. O Crunch já... Ó. Já. Acho que tirou mais do que o outro. Gengararai... 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 Geng... Genggrim... Grandite. É isso aí. É isso aí, galera. Deixa eu já botar aqui que eu vou pegar o Mega Sablé também. Deixa eu dar um Poké Hill. Beleza. Não! Que? Leva os 70? Peraí. Que isso? 70? Meu amigo. Ah, galera. Eu esqueci de remover esse level à distância. Mas vocês podem deixar que eu vou... No próximo episódio já vai estar removido. Eu falei isso no último, né? Mas... Tudo bem. Eu esqueci. Eu esqueci. Mas pode deixar que eu já vou resolver esse problema. Eu acho que o Sabli é melhor o Earthquake, mano. Não. Não. Dark Pulse. É. Tira a mesma coisa. Sabli não tá muito bom. O Tiranitar... Ó, vou mandar um ataque normal pra ver se não afeta. Beleza. Os três ataques que ele tem tiram mais ou menos a mesma coisa. Então, tanto faz no caso, não é? Beleza. Harikendi. 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 Tá. Teve um escrito que falou que qualquer lendário que eu matasse, droparia uma Master Ball na hora, véi. Lendário que você diz? É esse boss aqui, Legendary? Ou lendário de Pokémon lendário mesmo. Que spawna de tempo em tempo. Agora eu não sei. Porque eu tô jogando o Generations, mano. Tô vendo bastante gente perguntar aí nos episódios. Inclusive no episódio que eu falei que estou jogando o Generations. O cara vai lá e pergunta qual versão do Pixelmon que eu tô jogando. Não vai dar certo, não. Não vai dar certo, não. Galera, não vai dar. Aerodactyl, véi. Aerodactyl sobreviveu ao Mega. Não vai dar, não. Opa! Ah, mano. Pensei que essa Omega Vida desceu mais devagarzinho. Vou dar um Crunch. Que isso, mano? O cara... É, misclick, galera. Desspawnou. Ele caiu. Nasceu outro. Entendeu? Nada de mal. O Chandelure, eu sei que eu acho... Que o Earthquake, que é ataque de Ground, dá mais dano dele do que ataque Dark. Eu acho, galera. Super efetivo. Vamos lá. Sabli é a mesma coisa. O que? O que? Ah, tá. Toma Crunch. Nossa, véi. Esse daqui vai ser difícil de matar. Peraí. Ferrou. Ó, pega só a minha vida ficando... Nossa, véi. Vou dar um Dark Pulse pra ver se mata esse capeta logo. Meu amigo. Beleza, matou. Graças a Deus. Ah, Lucky Egg, mano. O Lucky Egg vai ser bom, galera. Quando a gente pegar o XPOL. Que eu não sei qual Pokémon que dropa, véi. Tem que ver as rates dos Pokémons que estão dropando os itens. Porque aqui tem Pokémon específico que dropa item. Eu não sei se é o Mega Genga... Não, o Mega Hunter. Eu não sei agora. Ah, não, véi. Vem esse bicho de novo. Vem esse bicho de... Sai. Eu não quero você. Sabli. Eu quero o Chandelure, mano. Eu vou pegar o Chandelure. Beleza. Tá, eu vou matar mais esse daqui. E eu vou ver qual que espanar. Se for o Chandelure, eu testo... Pra ver... Ó, vamos ver. O Chandelure espanou. De boas. Vou dar um Poker Hill aqui, básico aqui. Da última vez eu taquei o Crunch. Deu mais ou menos os... Ficou ali na letra R dele. Deixa eu lançar o Earthquake de cara. Pra ver quanto que vai tirar. Mesma coisa. Mesma coisa. Eu vou mandar outro. Já tirou metade da vida. Vai tirar o Red da outra metade. Beleza. Agora, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma pesquisada aqui. Eu vou... É... Cair... Mentira. Eu vou pra casa. Beleza. Em casa é mais seguro. Eu vou dar uma pesquisada aqui. Pra ver qual Pokémon... Isso daqui é importante de eu ficar. Isso daqui é Corim. Beleza. Eu vou ver qual Pokémon que dropa o XPOL com mais facilidade, mano. Então, peraí. Beleza, galera. Cara, dê uma olhada aqui. E é o seguinte, cara. Qualquer boss... Vermelho ou amarelo. Ou seja, Legendary ou Ultimate. Pode dropar... Esse... Esse XPOL, galera. Isso é... Isso é loot de boss. Então, qualquer boss que eu matar... Pode dropar. Então, inclusive... Por exemplo. Ó. Esse daqui já é vermelhinho, Legendary. Se eu matar ele, eu tenho chance. Por exemplo, galera. Esse daqui é vermelhinho. Eu tenho a chance de obter o XPOL, mano. É só matar ele. Não tem muito o que fazer. Beleza. Eu não vou conseguir matar ele. Eu não vou conseguir matar um amigo. Ferrou. Ferrou. Não hiper voice nele. Beleza. Não dá dano. Pra que que eu fui tentar inventar de tentar ataque novo? Vai, Riolo. Esse... Ó. Any physical... Ó. Se ele me dá um... Beleza. O cara me deu um scratch. Scratch é arranhão. Arranhão é físico. Aquele move do Riolo, ele counterava qualquer ataque físico e dava de volta em dobro. Só que... Não entendi o que aconteceu agora. É o que? É porque é level mais baixo? É isso? É isso? Só porque é level mais baixo? Beleza. Eu não entendi, velho. Eu não entendi, velho. Dragon Claw. Bota no lugar de Byte. Choice Scarf. Não. Tá, então... Enfim. Qualquer... Boss vermelhinho daquele ou um level superior daquele. Ou seja, o Boss Ultimate. Por exemplo. Poké Spawn. Poké Spawn. Vamos botar um Ratatá aqui. Por exemplo. Ratatá. Boss. É... Um, dois, três, quatro. Correto? Ultimate. Esse Boss Ultimate aqui, ele tem a chance de dropar o XP All pra gente. Só que não tem como a gente já ser esse Boss Ultimate assim na natureza, mano. É só via Spawner. Então, a forma mais fácil de você obter é com o Boss Vermelhinho, velho. Ali, você. É você que nós quer. Deixa eu dar outro Poké Hill. E vamos mandar um Earthquake nele, cara. Beleza. Ai, ai. Ó. Se eu tô sentindo... Ó, ó. Tô sentindo um cheiro... Cheiro de XP All, velho. Cheiro de Master Ball. Beleza. Beleza. Último, 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 velho. Eu tenho que sair daqui como? Físico ou especial? Físico. Vamos mandar um físico nele. Toma. Mais um. Mais umzinho. Pior que eu nem vi se esse daqui é Legendary ou não, velho. Nem vi. Harikenji. Beleza. Então, galera. O vídeo episódio vai ficando por aqui. No próximo episódio, eu já vou começar com a tela. Mostrando aqui que eu peguei o XP All. Então, eu vou ficar matando o bicho aqui até eu pegar o XP All. Beleza. Então, é nóis. Valeu. Deixe seu like. Não se esqueça que eu tô fazendo live todos os dias na StreamCraft. Só pra sair. O link tá na descrição. É nóis. Valeu. Falou. E... Fui. Tchau, tchau.